Uma reunião na Câmara discutiu hoje a situação do Alegro Vilagem, aquele grupo de prédios que fica no Jamelidecast, na zona sul da cidade de Londrina. Durante a reunião, a Caixa Econômica Federal informou que pretende romper o contrato com a empreiteira responsável pelo empreendimento e realizar o novo chamamento. É mole? A reunião foi convocada pelo vereador Roberto Fui, teve a presença de representantes da Coab, da Caixa Econômica Federal e das Forças de Segurança. Os contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida para o residencial Alegro Vilagem também participaram e relataram a angústia que tem sofrido com o atraso da obra e as ameaças de novas tentativas de invasões ao empreendimento, localizado no Jamelidecast, na zona sul de Londrina. São um dos sorteados, já tem 15 anos que eu estou nessa espera, eu moro de aluguel e a gente necessita da moradia, é um sonho que a gente está se tornando um pesadelo, está correndo risco de invadir, já teve uma tentativa de invasão e não sabe o que pode acontecer. Sexta-feira passada, a Polícia Militar impediu a invasão do residencial. Dezenas de pessoas chegaram ao local de ônibus com parte da mudança e tentaram entrar no condomínio. No sábado, a PM e a Guarda Municipal realizaram patrulhamento na região e registraram nova tentativa de invasão. O Alegro Vilagem começou a ser construído em 2014 pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas em 2018 as obras pararam com mais de 90% do projeto executado. 144 famílias aguardam a retomada do empreendimento e cobraram que a Caixa Econômica Federal troque de empreiteira. Eu como morador, assim como os meus colegas também moradores, representando, é que de imediato essa construtora ou ela termine, diga eu vou assumir essa obra para terminar até dia 6 de outubro, ou que ela realmente vá embora e deixe com que outra construtora venha tomar o pós e possa terminar isso até dezembro. Porque se não acontecer de ter uma invasão, nós podemos ter muito prejuízo, muitas famílias que podem ter confronto, a gente não quer isso, queremos só a nossa casa que é por direito. Durante a reunião, a Caixa Econômica Federal informou que pretende romper o contrato com a empreiteira responsável pelo empreendimento e realizar um chamamento público para contratar outra construtora que fique responsável pela finalização da obra. A expectativa é entregar o residencial até o primeiro trimestre do ano que vem. Representantes do banco não gravaram a entrevista, mas a informação foi confirmada pela Coab, Companhia de Habitação de Londrina. Em conversa com a Caixa Econômica, que é a detentora dessa obra, nós estamos conversando e eles falaram que rapidamente eles querem fazer a quebra de contrato com essa construtora atual, que já tem todos os indícios jurídicos para quebrar esse contrato, e logo fazer o chamamento de uma outra construtora para efetuar o fim dessa obra. A previsão disso, depois que acabar o contrato e houver o chamamento, em 60, 90 dias já vai estar pronto. Ainda durante a reunião, a Guarda Municipal e a Polícia Militar disseram que vão manter as rondas na região.